Nossa, como você pegou esse elo tão alto Pô, meu querido, é claro que foi com ela a job do pãozinho Dá uma conferida aqui na tabela de preços Carambola, já vou garantir o meu, yuppie Hehe, meu queridão, faça como nosso amigo também Acesse o TS da descrição ou entre em contato nas minhas redes sociais Como é que ele é, exótica? Boa nada Esse mapa aqui, cara, vai ficar dar o cu aí Caramba, mais um, mais um lá, cara Já matei Não, tem mais um Ah, na porra, gaste aí na esquerda Ele tá base, cara Rampo B Ah, não foi, nisso Tá com você? Existe Ra trombone A da arma! Vai, em vez de! Mais um! FIER IN THE HOLE! O que é que tá mais de levar o flash-patter? Tá errado! Ai, um fogo aqui, né? Ah, um fogo! FIER IN THE HOLE! Carado? Mais um fogo! FIER IN THE HOLE! Foi semelhante! Vai ter um do-ru, de-paula! Aí, um tiro! Tem que fazer o tom da skill também! FIER IN THE HOLE! FIER IN THE HOLE! Flash-bomb! Ah! Fundo! 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 VIN THE HOLE! O ataque não é um malvite Não tem nada 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 A missão foi um sucesso, eu comprei que eu me assisti Meu Deus, estamos perdendo tempo Valeu 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 Ah, jogou do barret agora, beleza O cara é versátil Tem fundo, vamos ver, vamos ver Pega o barret, vem Tchau, tchau, tchau Pera, que smoke é essa? Tchau Corredor O que é? 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 A missão foi um sustento! Esses são nossos inimigos! Sério? Não mesmo, é a Daemon! Já se refleto que eu vou aí mesmo. Fazendo infra de USP mesmo? Meu Deus do céu, tá difícil. Pera de cavalar aí, pera de cavalar aí, cara. Pai, tu pisando no hotel aí. Conect B mirando... Não, de verdade, cara. Cês ficam cavalando nessa porra, cês não sabem ruxar não. Se cês cavalam no hotel, o cara escuta do Conect, porra. Pra cê tomar no cu, aí o filho da puta que sou eu que tenho que ir na frente, porque o time é freio, tem cheio de vip, M4, os caralho não entram. Aí eu tenho que ir eu, que é de pistola. Pra quê? Pra morrer. Pra morrer e ninguém pegar a porra da kill de volta. Vai tomar no cu, cara. Porra, 30 vip na porra da conta pra ficar frenhando, cara. E aí? Tchau, cante. Tchau, cante. E aí? Caralho, cara, que moleque do Amei Que moleque do Amei Cala no fundo do A Pensemos Smoking grenade Máscara Flashbomb Tem que ter o meio, porra do Céu Já tem um na da geladeira aí Pensemos Smoking grenade É, sabe Que negócio do Amei Aquela bomba super perigosa Passuagem, baixe o Amei Vencemos Made Flashbomb Ateu Sá, nada de sorte Ateu Fire in the house Ateu Tisai, espira Muita Venha Muita E Muita Muita Ai Ai Vai Ai 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 Onde há a minha ponte? Falhamos! Tô ao menos tempo, tô tentando me estressar mais, cara. Só isso. Opa, opa, meu ejaculado. Tá precisando de TS3 Brasileiro a partir de 5 reais? Conecte-se os Roche. E com o meu cupom você ainda recebe mais 20% de desconto na sua compra. Link na descrição. E aí, vou jogar de 12. Quero saber, não quero saber. Ah lá, já tá velho no time. Vocês querem apostar, rapaziada? Vocês querem apostar quanto que ele vai puxar a porra da Barret vitoriosa e vai ficar baliqueira? Esses são nossos inimigos? Sério? A gente vai ver ele contra lá. Virou Lucão. Tchaca. Mano, ó. Já tá velho. Vou atrás dele. Caralho, que milagre é isso? Filagre. Eu não sou o meu cara, milagre. Tô na cara. Eu não sou o meu cara, eu não sou o meu cara. Não, joga a mim. Ah lá, meu time cai play. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Eu vou dar um piscinho para mim Eu vou jogar um piscinho para mim Eu vou jogar só de doses Tem um milho aqui, é? Fire in the hole! Smoking grenade! É um instante... Caralho, caralho, meu filho Meu time todo mundo cai Meu time nem jogador atém Meu time cai todo mundo Meu time cai todo mundo Eu estou no time desse cara Todas bonitinhas Aí o Gio Por quê? Porque é no meu time, né? Aí, olha lá, o Gio É no meu time, é claro Que ele vai ficar base de machado Olhando pra farinha Porra, vocês ainda tem dúvida, caralho? Por quê? É no meu time, velho No meu time cai dois bonecos Um fica off base Nada mudou, cara Me fala, o que tá fora do normal aqui? Não tem nada fora do normal, cara É meu time, cara Esse é meu time da rank Aí, ó, vamos lá Asterisco e asterisco Porra, tá jogando muito, velho Tá jogando muito aí, cara Porra, você tá sensacional, viado Continua assim Continua assim que um dia você sai do mestre Vai lá, Gio Confio Ó A missão falhou Puxa aqui, ô filho da puta Puxa aí, filho da puta Vem Toma no cu Smoking grenade Vem, vem, correque, vem aí Pra você ver o capa que você vai levar daqui, ó Toma um capa daqui Não vai, né? Fire in the hole Saco da coragem toda ainda, né? Fire in the hole Tô vendo porra nenhuma Flash bomb Onde é o cara? Onde é o cara? A missão foi um sucesso Isso nem sequer é uma missão Smoking grenade Não vai, não vai, não vai Pegar o avião Não vai, não vai Passa Ah, ele vai verificar fundo a 5 família A C4 foi plantada! Que isso... Perde! Fazemos! Música A C4 foi plantada e troca de seuséis! A C4 foi plantada. A C4 foi plantada! Flashbomb! 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 Roger! Backup! A C-4 foi plantada! A bomba foi desarmada! FIER IN DA HOLE! FIER IN DA HOLE! When? What is the bomb on you? aqui Fire in the box! Smoking grenade! Acho que não! Vencemos! Sério? Sério? Entendido? Inimigo à vista! Vencemos! O Global Risk venceu! Tchau! Tchau!